Sábado 22 de julho Deus é aquele que, segundo o que lhe agrada, está agindo em vocês. Ele está tanto em desejo como poder de agir. Filipenses 2, 13 Se não levarmos em consideração a vontade dele ao tomar decisões, isso revelará a grande falta de amor e de confiança. Nos dias de Samuel, Israel sofreu uma grande derrota numa batalha contra os filisteus. O povo de Deus precisava desesperadamente de ajuda e proteção. O que eles fizeram? Decidiram, vamos trazer a arca do pacto de Jeová de Silo para que ela esteja conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. O resultado? A matança foi muito grande. Caíram 30 mil soldados de Israel. Além disso, a arca de Deus foi tomada. 1 Samuel 4, 2 a 4 e 10 e 11 O fato de terem levado a arca pode dar a impressão de que eles estavam recorrendo a Jeová. Mas, na verdade, eles não procuraram a orientação dele. Eles estavam seguindo suas próprias ideias e o resultado foi desastroso. Aplausos E até a próxima. Aplausos Abertura